Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é galera, a gente tem que ter humildade quando a gente erra. Na verdade eu não errei, né? Na verdade eu fui levado aí por informações, né? Então, errou. Errou eu, errou o Boldaquian, errou o Fragoso, errou o Alex Miller, errou o Pretzel, errou o Nicola, errou o Oswaldo Pascual, errou o André Galvão, errou o Vinícius Bueno, errou o Guilherme Costa, errou o Veloso e errou também o André Herda, né? Então, toda essa galera errou, né? Nas informações, na verdade. As informações que a gente tinha realmente lá, né? Mais uma vez, embora não tenha saída no anúncio oficial aí no site do Palmeiras, acabei de ver o site, tô recebendo a informação aí pela Fox Sports, né? E o Cois me avisou que deu na Rádio Bandeirantes, né? Que o Palmeiras desistiu da contratação do Sampaoli, né? É aquilo que eu falei, né? Só se o cara for canalha, e foi um canalha realmente, né? E como eu tenho um canalha aí que já veio no comentário aí, né? Dizendo a meu respeito, eu já ocultei o comentário, não sei se vocês vão ver o comentário, né? É mais um canalha aí que tá se escondendo, né? E é isso aí. Então, tô aqui humildemente pedindo desculpas, né? Porque a informação que eu tinha era dessas mesmas informações desses jornalistas. E tô aqui humildemente pra reconhecer meu erro. Já antecipei uma informação que realmente eu não deveria ter antecipado, deveria ter aguardado. Sou humilde aqui em dizer, né, galera? Então, eu peço aí minhas desculpas novamente. Continue confiando aí nas minhas informações, tá? E é isso aí, galera. Então, a gente erra, acerta. É assim que a vida continua, né? Mas aí fica o meu protesto aí com o Bananote, Galiote, né? Que fez a gente passar de palhaço aqui, né? Então, ele ficou lá o dia todo no hotel, então, jogando Pokémon, jogando palitinho com o Sampaoli, né? Então, por que que ele já não veio com uma resposta de lá, né? Então, ele deu margem pra que se gerasse dúvida. Mas é que eu volto a afirmar. Tava tudo acordado, já tudo certo. Faltava a liberação do Santos. Eu mantive essa posição, de acordo com as informações que a gente recebe, né? Inclusive, desse monte de jornalista que eu falei. É isso aí, galera. Então, a gente tá aí pra acertar, pra errar. E tamo junto. Esse canal aí, realmente, que vem nesse comentário aí, né? Vai procurar o que fazer, né? Se você for quem eu tô pensando, né? Quem tá enganando as pessoas aí é você, viu? Com esse negócio aí de torcidinha aí, né? Beleza? Então, realmente, fale que é você. Fale que é você aí, o Palestra 1914, tá? É isso aí, beleza? Então, galera, mais uma vez, desculpa aí. Tamo junto. Um forte abraço. Tá até chateado aqui tentar me expondo. Eu me exponho realmente, né? Mas a gente tá aí pra acertar, pra errar. Né, galera? E tamo junto. Um forte abraço a todos aí. Fique com Deus e até mais. Vamos torcer daqui pra frente agora. Que realmente venha um treinador aí de ponta, né? E esse bananote aí não deixa criar essas expectativas. Que já chegue e fale. Quando eu fui atrás, eu fiz a proposta, não fiz. Eu estou aguardando, eu estou aguardando aí um positivo, um negativo. Então, ele dá margem pra tudo isso aí, né? No meu caso, não foi especulação. Foi informações que eu recebi lá do conselho e desses jornalistas aqui, que eu citei o nome, né? Então, se eu errei, todos erraram aqui, beleza? É isso aí, galera. Tamo junto. Um forte abraço. Fique com Deus. Até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.